Olá pessoal, isso aqui é um vídeo para fazer um acompanhamento desta planta que eu adquiri de um amigo de Minas Gerais. Essa aqui é a planta chamada de Blueberry, que no Brasil é conhecida como Mirtilo. Bem, essa planta quando eu adquiri, cerca de 30 dias atrás, ela veio neste saquinho aqui, ela veio neste saquinho, somente um galho, sem folhas nenhuma. Não existia folhas, acho que não aguentou a viagem, porém, quando chegou aqui, na minha residência, existia um galhinho com várias flores brancas. Se não me engano, tinha umas 3 ou 4 flores brancas, que posteriormente, logo depois, as florezinhas brancas caíram e vieram os frutinhos, porém, nenhum frutinho conseguiu vingar, tá bom? Eu moro na Bahia, uma região de clima quente, então, também é uma forma de fazer um teste para ver se essa planta vai conseguir sobreviver. Sobreviver eu sei que vai, porém, se vai conseguir frutificar, tá bom? Então, essa planta aqui é a Blueberry Mirtilo da variedade Esmeralda, 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 e é uma planta típica, o estilo, a variedade dela, perdão, é uma variedade para climas quentes, tá certo? Então, vamos ver se essa planta vai conseguir se desenvolver e frutificar. Eu espero que sim, porque eu estou cuidando ela com bastante cuidado. O que que acontece? Quando eu adquiri essa planta, ela veio já com um frutinho também. O frutinho se encontra aqui. Tá da mesma forma, um momentinho, que eu tô tentando dar um zoom. Tentando dar um zoom aqui para tentar aparecer melhor. Vamos ver se vai conseguir dar o zoom. E a câmera tá... A câmera tá um pouquinho... A câmera tá brigando aqui comigo para conseguir esse foco. Eu acho que não vai, não. Não tá indo, não. Vou ver aqui. Aqui agora ficou melhor. Não, tem que dar um zoom. Não, piorou. Tá certo. Esse aqui veio o frutinho nesse galho. E nesse galho aqui, onde que tinha quatro raminhos de flores brancas, que depois as flores caíram e ficaram os frutinhos aqui. Porém, nenhum conseguiu continuar. Todos caíram. Tá certo? Então, esse daqui já veio de Minas Gerais. Porém, todos os que apareceram aqui na Bahia caíram. Não sei se foi por causa do estresse da planta. Então, é isso que eu vou fazer o acompanhamento aqui, para ver se essa planta vai conseguir frutificar. Sim. Como eu disse anteriormente, essa planta veio nesse saquinho. Fiz hoje, no dia 8 de sete de 2020. Retirei desse saquinho e coloquei aqui nesse vaso. Fiz o transplante. Para fazer esse transplante, a terra que eu utilizei aqui foi 40% esterco curtido de boi, de vaca, de gado. Aproximadamente 50% de terra de quixabeira, que é uma terra que a gente adquire em hortos. É uma terra bem preta. Bem preta. Basicamente, essa terra, se eu não me engano, são restos de folhas em decomposição. Então, é uma terra... É uma matéria orgânica bem preta mesmo. Terra bem preta. E o restante, os 10%, eu utilizei de serragem. De árvore. Essa serragem a gente consegue em serrarias mesmo. O que é que eu fiz? Misturei. O esterco, o adubo com a terra de quixabeira e acrescentei a terra de quixabeira também na mistura. E a cada momento, eu centralizei, perdão, centralizei a planta no pote, coloquei a terra já misturada, Colocava uma camada de serra, aí depois mais a terra com o adubo também, até completar. Completei, aí depois coloquei um pouco mais de serra para fazer a acidificação da terra, como também a conservação, deixar a terra mais úmida. Tá bom? Então, é isso. Esse é o meu primeiro vídeo dessa planta. Estarei fazendo mais vídeos para fazer o acompanhamento dessa planta e se ela vai se desenvolver bem depois desse transplante que eu fiz. Tá certo? Um abraço.